Bom pessoal, a festa está bonita e eu continuo aqui na Austin mostrando um pouquinho dessa festa do Bloco Eva. Estou aqui com o meu amigo Isaías Duarte, ele que é o grande comandante do avião e do forró. Me conta como está sendo para você prestigiar essa noite do Bloco Eva, essa festa linda, onde a gente tem Luiz Marcelo e Gabriel, temos aí o Felipe Perroni fazendo a festa, preparando para o Fortal 2016. Aida, foi um prazer estar com você, sempre que eu venho no Fortaleza, eu mostro que ninguém de volta com a casa maravilhosa. O Felipe Perroni está aqui com o Irmantado e o Gabriel, a principal maravilhosa, a casa lotada, a casa maravilhosa. O que vocês estão com o Fortaleza? O que vocês estão preparando depois desses 30 dias direto seguidos de São João? Na verdade a gente não parou ainda, esse mês de julho a gente tem mais 28 shows, foi um sonho maravilhoso, a violência de forró superou. Sua expectativa foi a Banda Revelação do São João, uma música escurada e uma história de uma música escurada. Quero agradecer o Marquinhos da Vida Mix, Jorge Mateus por esse carinho maravilhoso. A música reza aí, está bombada, com certeza que o M17 é avião de forró nas cabeças, você, Raidai e toda essa galera que é com o avião de forró. Valeu, obrigado. Manda aí quem quiser aviões, faz como? Avião de forró, viva? 2, 4, 4, 4, 5, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 8, 8, 4, 7, 8, 9, 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 10, 9, 9, 9. Lembrando a você que é no PDV, lá nas Dunas, o bloquinho dia 16 do Adriano Forró. Já sabe, perdeu o Manche nas TVs? Acesse tvmanche.tv.br Vai lá, curta nossas redes sociais. Lá no meu Instagram, arroba Valder Raidar. Vão ver o canal do YouTube, tvmanche por Raidar. A nossa hashtag, manche por Raidar. Tá no Manche? Tá bonito, tá legal, tá bacana? Tá com Deus, dizer-nos Cristo no coração. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. O que é isso? Fala rapaziada, Felipe Ezzoni, banda Eva na área. Eu tô aqui no Must junto com vocês aí. Se liga só, Fortal, Bloco Eva na quinta-feira, participação de Anitta. Tô esperando todo mundo lá pra curtir junto com a gente. E o Must vai dar a melhor transmissão como sempre. Então, grande beijo a todo mundo, esperando vocês, valeu. Fala rapaziada, Felipe Ezzoni. Fala rapaziada, Felipe Ezzoni. Fala rapaziada, Felipe Ezzoni. Fala rapaziada, Felipe Ezzoni.